O gerenciamento das tecnologias de informação e comunicação é hoje uma questão fundamental na vida de toda grande empresa. É preciso organizar, armazenar, distribuir e compartilhar uma quantidade cada vez maior de dados com confiabilidade, eficiência e segurança. Afinal, vivemos numa era de informação e velocidade. O administrador dessa estrutura precisa se preocupar com novas instalações, atualizações, carga de antivírus, instalações de pets de segurança e atendimento de suporte. E ainda, cuidar da implantação, adequação, manutenção e confiabilidade da infraestrutura de energia, climatização e segurança patrimonial. Nesse ritmo, a administração de recursos de TI e comunicações consome, em média, 80% do tempo dos administradores. Assim, acaba faltando tempo para seu verdadeiro foco, que é a gestão do seu negócio. Isso sem contar com os altos custos de implantação e manutenção de um data center próprio. Estudos revelam que a área de TI e comunicações representam um gasto médio da ordem de 5% em relação ao faturamento anual das empresas, podendo passar de 8% no setor de serviços e 12% no setor financeiro. Para resolver esses problemas, surgiu o consenso de Colocation. A disponibilização de um espaço fora das empresas para hospedar seus hardwares de TI e comunicações nas melhores condições operacionais possíveis. Isso tudo você encontra com o serviço Colocation da GVT, a solução diferenciada que a GVT oferece para receber seus equipamentos de TI. Segurança patrimonial. Suprimento de energia estável e ininterrupta. Conexões de alta velocidade. Climatização ideal. E expansibilidade. São três data centers de última geração construídos em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, onde a GVT oferece uma estrutura única de instalações e serviços. O serviço Colocation permite ao cliente eliminar os altos custos e a complexidade de manter uma infraestrutura física própria. Assim, pode concentrar seus investimentos e esforços em seu próprio negócio, mantendo o total controle da administração de seus equipamentos, aplicações e conteúdo. Estrutura física para instalação em módulos de um quarto de rack, meio rack ou full rack. Conectividade IP plena com a reconhecida qualidade GVT. Sistema de inventário. Sala segura. Segurança patrimonial. Monitoramento de servidores, que pode ser contratado em três diferentes planos. Básico, estendido e avançado, conforme suas necessidades. E serviço de remote hands para operação básica. A GVT mantém profissionais residentes 24 horas por dia, 7 dias da semana, prontos para realizar tarefas de supervisão e manutenção. E além de tudo isso, na GVT você ainda pode contar com todo o portfólio de produtos e soluções completas em dados, voz e internet. Sempre com a garantia de qualidade e satisfação do cliente, que são a marca registrada da GVT. Legenda Adriana Zanotto